Esse, porque se você entrar na PM e depois falar, não quero ser PM, é uma outra história. Mas vai ter que passar no exame escrito, vai ter que passar no exame físico, vai ter que passar no exame médico, vai ter que passar no psicológico, vai ter que passar na investigação social. Aí, se você passar em tudo e falar, não quero ser PM, nós parabéns. Foi o duro que a pessoa não consegue passar por... Então você pense mil vezes, antes de falar mal de um PM na rua, pense mil vezes, que esse cara tem mais condição de ser gente do que muitas pessoas que censuram os caras, entendeu? Bano de pau no cu, de merda, de cheira-cola aí, falando mal de PM. Eu meto a mão na orelha mesmo, falando o que é isso, seu cuzão? Uma vez, tô eu, tem um polícia lá no Capão Redondo, de folga, tomando pinga, comendo aquele torresmão, cada um com dois ferros aqui na cinta. Então vamos lá, de boa, é nossa folga, então vamos lá, sabadão. Aí passa o carro, e a viatura atrás, tudo ligado, highlights, silêncio, quase capotou a viatura, eu falei, caramba. Aí uma mãe, com um moleque desse tamanhozinho, um moleque que tem uns 10 anos, 10, 9, aí o moleque olha pra mim assim, aí mãe, ali ó, os verme. Nossa, véi. Eu só me aproximi do moleque assim, miri bem a cabeça dele, dei uma cotovelada no crânio, falei, opa, desculpe, você estava aí? Ah, mãe, ele me meteu. Aí a mãe, não, foi sem querer. Ah, tô malucu, porra.